Música Pontuável para o troféu revelações de ciclismo de estrada, reis carisma, o 59º circuito de Santo António de Amares, prova, que foi para o Escalão de Júniores, que integrou o programa das festas de Amares Santo António 2015, que decorreu de 5 a 14 de junho. O pelotão de 62 corredores alinhou-a à partida para efetuar um percurso de 86 km, com início e final na Praça do Comércio. Uma corrida que teve várias particularidades, como a presença de Diogo Tavares, atleta do Mato Xerinhos Libertins Seguros por Vila Galé, ou a última corrida de Hélder Silva, de Hélder Silva Vinhadra, a presença de Irpenefiela enquanto sub-23J, que depois desta corrida de Amares irá representar as cores da formação do Maia. Nas imagens, o momento da partida, uma prova que ficou marcada pela elevada média, muito perto dos 42 km hora. O primeiro corredor a ganhar vantagem para o pelotão foi Luís Araiva, do Talho do Povo de Ramalde. Esta prova tinha também em disputa 3 metas volantes, à primeira e terceira passagens na meta, e também em Caldelas na segunda volta. Até passarmos na meta, e já depois de Luís Araiva ter sido alcançado, íamos ter várias movimentações na cabeça da corrida. Mas tudo junto, quando íamos fazer a abordagem à meta pela primeira vez, passagem dos corredores pela meta, com a discussão da meta volante, que acabou por ser ganha por Pedro Preto da Bairrada, seguido de André Carvalho, do Centro Ciclista de Abidos, Metalização Alemos Limitada. Na aproximação à segunda meta volante do dia, em Caldelas, ia formar-se a fuga do dia, onde estavam Jorge Magalhães, Silvia Vinhadrapo, em Tirpenefiel, Gonçalo Carvalho, da Bairrada, e ainda André Carvalho, do Centro Ciclista de Abidos, Metalização Alemos Limitada. Eles que se entenderam muito bem, a partir do momento em que se apanharam, naquela circunstância de corrida. Discussão aqui para a segunda meta volante, em Caldelas, com Gonçalo Carvalho, da Bairrada, a passar na frente de André Carvalho, que era o segundo classificado. Até à terceira passagem na meta, e consequentemente a última meta volante do dia, eram poucas as pedaladas. Lá atrás, a perseguição na cabeça do botão, era levada a cabo pelo Moreira Congelado, Esfeira, KTM. Aqui o sprint para a última meta volante, com o campeão nacional de fundo, André Carvalho, a passar na primeira posição, seguida de Jorge Magalhães. Entrávamos para os últimos 24 km com o trio fugitivo, e sabendo disso mesmo, nas últimas dificuldades que a prova apresentava, íamos ver corredores como Ivo Pinheiro, da Conta Fiel da Unifor, Pedro Preto, Diogo Ferreira e José Pedro, da Bairrada, António Rocha, do Moreira Congelado, Esfeira KTM, Francisco Campos, Hélder Silva, João Barbosa, da Adrap, a tentar colocarem-se em posição intermédia, mas era impossível deixar o peletão, dadas as marcações erradas que se verificavam nesta altura. Até ao risco de meta, não íamos ter alterações no registro da corrida, e na discussão entre o trio fugitivo, André Carvalho acumulava a segunda vitória em dois fins de semana consecutivos, ele que já tinha ganho na semana passada em Avidos. O sócio da roda na frente foi o primeiro a cumprir os 86 km de prova com duas horas e três minutos, batendo no sprint final com o Salvo Carvalho, da Bairrada, que acabou na segunda posição, terceiro lugar para Jorge Magalhães, Silvia Vinhadrapo, sem tiro-pena fiel. O peletão chegou já a 20 segundos do vencedor, encabeçado por Pedro Preto, da Bairrada. André Carvalho fez para a roda na frente a descrição da prova quando se aproximam os campeonatos nacionais. Bem, foi uma prova muito atacada logo desde o início e hoje a equipa esteve outra vez muito bem. Tivemos sempre todas as tentativas de fuga. Foi uma prova que o percurso era duro e também o ritmo também a tornou mais dura. E depois, na segunda volta, quando entrei na fuga, foi tentar gerir o esforço e depois, ao fim, fui sprintar. Uma boa fase da temporada. Depois de vencer-se na semana transat, tem havido 12 nova vitória. Estamos às portas dos nacionais. É bom sinal? Sim, claro. Estamos a chegar a uma fase crítica da época e tenho noção de que estou a atingir o meu pico de forma e espero continuar assim e tentar revalidar o título nos nacionais. Para quem é que vai a dedicatória de hoje? A dedicatória vai para a equipa, vai para o meu pai e para a minha mãe e para a minha namorada, que muito me tem apoiado. Entre as femininas, a vitória coube a Maria Jesus Barros, da Sepol. Coletivamente, o triunfo potenceu à equipa da Baerrada, seguida do Centro Ciclista de Abidos de Metalização Alemos Limitada e da Silvia Milhadrapo, Centro e Penafia. Manuel Moreira, presidente do município de Amares, a dar conta também para a roda na frente da aposta no desporto, designadamente no ciclismo. Este evento é um evento que já tem tradição muitos anos com efeito e o município continua a apoiar. Acho que isto é, de facto, uma marca da festa de santoninas e nós, o desporto e a mar, nos últimos dois anos, tem-se evidenciado com a taça de futsal, a taça de futebol, enfim. Isto é a marca do desporto e a mares que vamos continuar a trabalhar. É para continuar, esta aposta? É para continuar. De facto, o desporto faz parte da cultura do povo de Amares e isto é saudável. Vamos continuar. O 59º Circuito de Santo António de Amares foi organizado conjuntamente pela Associação de Ciclismo do Minho, AFA, Associação das Festas Antoninas de Amares e Câmara Municipal de Amares. Quanto à próxima corrida de estrada a contar para o troféu Regulações de Estrada Raiz Carisma, será o 8º troféu Carlos Carvalho no próximo dia 20 de junho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho